Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim aqui trazer pra você a sua maior, sua melhor oportunidade pra você inovar seu estoque, alavancar suas vendas e lucrar muito comprando diretamente da fábrica. Falo pra vocês da Maria, Maria Moda Feminina, amiga, parceira, entrega garantida, está com essas lindas blusas no tamanho plus size com baratex de apenas 10 reais, qualquer modelo de blusa só 10 reais. Elas são na malha crepe, eles são fabricação própria e está com essas lindas coleções de listras, estampas maravilhosas, entregas a partir de 15 peças, através das excursões, transportadora, certo? Vocês vão falar com Sineide, Sineide, vocês vão falar com Sineide, a amiga aqui já é parceira de muito tempo, viu gente? Eu vou deixar o WhatsApp de venda pra você correr, entrar em contato, chocar sua loja, não perder mais tempo, porque aqui é o BBB, bom, bonito e barato e direto da fábrica. Aqui está o WhatsApp de venda, 0819-9487-1243, vai lá com Sineide, certo? Maria, Maria Moda Feminina, pronto em atender vocês, só esperando você entrar em contato e já vir instalar sua loja, curta o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve, sejam todos bem-vindos e bem-vindas.